Música Como é que é maldinha? Vamos fazer aqui mais um pequeno vídeo de aquisições, não sei porque é que eu estou a falar com a voz do Jorge Mendes, mas se quiserem, link na descrição, porque eu tenho estado a ver os vídeos dele em atraso, visitem o canal do Jorge Mendes que tem imensos vídeos de aquisições, tem vídeos interessantes, gameplays diferentes, vale a pena ver o canal dele, por isso cá em baixo, descrição, Jorge Mendes, o Tzar, whatever, como vocês quiserem. Portanto, vamos a um vídeo de aquisições, e novamente, portanto, os meus vídeos de aquisições são uma batatada porque esqueci-me sempre de qualquer coisa para mostrar, e como esqueci de mostrar noutros vídeos, foi isto, é uma Millennium Falcon, mas não é só isso, é um Transformer, Vocês lembram-se do Darth Vader que eu mostrei, que era uma Death Star, que transformava-se no Darth Vader, isto é o Millennium Falcon, que, com muito cheitinho, se separa em dois, com muito cheitinho, obviamente, esta parte de cima, baixo, cima, baixo, cima, parte de trás, parte de trás da nave, é o Chewbacca, transforma-se no Chewbacca, Gostava a ver se eu encontrava aqui a cabeça dele, Ah, está aqui, a cabecinha do Chewbacca, ok? Isto depois transforma-se tudo em as braços, e aqui tem-se as pernas, e infelizmente... Está bem, também faz barulhos, e tem luzes, já troquei espilhas aqui, que é para ver as luzes, de muito poder, carreira aqui no botãozinho, e faz o barulho robótico do Chewbacca, infelizmente uma das pernas não tem o apoio, mas não posso queixar, por 3 libras também, comprei isto na e-bay inglesa, mandei para a casa do Louie, porque o gajo na velha pentei por 3 libras, não me vou queixar certamente, é só baixar a outra perna também, fica um Chewbacca magueco, depois deste aqui, tem aqui a cabecinha do An Solo, eu disse há bocado An Solo ou não disse, ou disse, não, ainda não tinha dito quem é que este era, mas pronto, tem o An Solo, que também tem som, pronto, se podem ver, ligar aqui luzes também, infelizmente, mas novamente, por 3 libras não me queixo, este aqui era suposto ter trazido 2 figuras pequenas que nós punhamos aqui no cockpit, que se não me engano é a mesma Lane Solo e o Chewbacca, só que lá está, isto aqui já são brinquedos com inglês qualquer que tem lá para casa perdidos e guardados, e então o tipo vendeu isto porque, olha, estava-se a desfazer dele, ou então era a mãe que estava-se a desfazer de brinquedos antigos, mas pronto, não interessa, tal como a DFC está, isto tem tamanho considerável e o que é muito perreiro, é que posso simplesmente expor isto e se alguém me perguntar, ah, mas isso é um Transformer, portanto é muito perreiro, já é a segunda figura que eu tenho da minha coleção de Transformers com Star Wars, depois de crossover, depois, o Luís Costa, é Costa, exatamente, o Luís Costa do Videogamers PT foi a uma loja ao lado da casa dele, comprar-me isto, Final Fantasy 11, para Xbox 360, portava a 6€, e por 6€, obviamente que eu nem ia dizer não a isto, o que é muito perreiro, ele fez-me o favor de ir lá buscar, e portanto, fico com um Final Fantasy 11 aqui na coleção. Estranhamente isto só sai no Xbox 360, não sei porque é que isto depois eventualmente não saiu na PS3, ou se calhar se saiu, eu nem dei conta, mas eu nunca vi isto para a PS3 à venda, nem muito menos vi para o Xbox 360, por isso que quando eu vi é que eu quis logo agarrar isto. Depois, 4 bonecos que eu até me orgulho de comprar, porque são aqueles tipos de bonecos que vocês sabem que eu adoro ter, e portanto, vocês neste momento já sabem o que é que são, porque eu já acabei de o dizer, por 25€ eu comprei isto, portanto, tenho aqui um Skyquake, da série Transformers Prime, este aqui transforma-se num jato, e é um Decepticon, que é estranho, por acaso eu não conheço este, mas, tecnicamente, ele não faz parte dos Seekers, os Seekers, se bem se lembram, é aquele Starscream, o Skywarp e o Thundercracker, portanto, Skyquake não conheço, deve ser novo aqui na série, infelizmente são bonecos mais pequenos do que aquilo estava a pensar, portanto, eu que vim devia caixa, ainda pensei que eles tivessem assim um tamanho razoável, mas não, este aqui, este Starscream em modo nave, é do tamanho um bocado maior que este aqui, mas são figuras pequenas, também não me queixo, e tem um detalhe consideravelmente porreiro, portanto, Skyquake, Medi-Force Be Electric, obviamente eu tenho que ter sempre um, Starscream, o meu favorito, o melhor Decepticon, o líder dos Decepticons, sim, o líder dos Decepticons, eu estou a falar a verdade, né, aquele Megapizzas, Megatrons, depois, agora no departamento de Autobots, Ultramagnus, que tem este formato, por causa é muito perreiro que isto vem com armas, aquelas armas com aquele plástico transparente, que se encaixa depois no módulo de veículo deles, não fica assim tão estranho, Ah, esqueci-me de vos mostrar, Starscream aqui não fica como um F40, como é suposto, fica neste jato estranho e ele tem aquele aspecto todo esquelético, tenho pena que nesta série tenha posto Starscream desta maneira, mas pronto. E por fim, eu que me queixava que nunca encontrava, mais um Optimus Prime, portanto, já é o segundo Optimus Prime que eu tenho, o outro que eu tenho, comprei em Londres na Comic Con, este, o típico camião, embora este camião seja um bocado diferente, o camião é mais lowrider, mas muito perreiro, é uma mistura do clássico com o do filme, portanto, muito perreiro. Por acaso, tenho de ver esta série, Transformers Prime, se algum de vocês já viu, digam-me o que é que acham, de certeza que o Tiago Vasconcelos já a viu, e se eu ouvir este vídeo, vai-me contar como é que é a série. Portanto, 25€ para estes 4 bonecos, coisa que, para mim é barato, para algumas pessoas não é, porque nos carboots estão a 20 cêntimos, mas cá em Portugal, 25 pediam se calhar só por 1, ou por 2. Então, eu tenho 4 por 25€, nem nada mal. Depois, duas edições relacionador, World of Warcraft, Warlords of Draenor, tenho de fazer um unboxing disto, vocês têm de me pressionar a fazer unboxings, porque eu tenho aqui imensa coisa para vos mostrar, entretanto, adia-se, 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 e adiou-se. Mais uma edição colecionador, neste momento está-me só a faltar duas, que é a de Leech King e a de Vanilla. A de Vanilla está a parecer cada vez mais difícil de se ter. Tenho-me a pena do caraças não ter comprado isto logo na altura. Mas pronto. O pior é que, tipo, aquilo que saiu do Vanilla é, por exemplo, caixas fechadas e seladas de fábrica. Mal está a pedir 2.500€ pela edição colecionadora de Vanilla, porque não tem códigos usados. Mas mesmo depois da Lidra já ter vindo a público dizer que os códigos já não se podem usar. A partir do Leech King para a frente os códigos não funcionam. Fixa. E depois, uma prendadinha. Outro que eu tenho que fazer unboxing, e tenho que fazer um grande unboxing para isto, porque é de fogo. Mas aparentemente tem, para uma edição que supostamente é rara, há muita gente cá em Portugal que a tem. Mas pronto. E estou a falar, obviamente, do Assassin's Creed Unity, edição guilhotina. Cabeça para comparação. É gigante. Não vos mostro, obviamente, porque prefiro mostrar no unboxing. E se eu vos mostrar agora, não há razão para vos mostrar no unboxing. Tampa muito fixa. Tampa é uma guilhotina mesmo. Muito porreira. Embora isto tenha, assim, alguns defeitos de fabrico, eles não contabilizaram com o peso das coisas. Mas não deixa de ser uma caixa super interessante e criativa. E é isto, malta. São as coisinhas que comprei agora, nos últimos tempos. e presumo que tão cedo não venha mais, assim, grande coisa. Até mesmo porque ando a poupar dinheiro para várias coisas. Portanto, casamento e... como algumas coisas que têm estado a ver para a minha coleção e não posso comprá-las se eu estiver, assim, a comprar coisinhas de vez em quando. Portanto, é preferível eu agora poupar um arrisma de dinheiro. Sim, tenho dinheiro extra para o casamento e tenho dinheiro para... Tenho um dinheirinho que eu depois posso dispensar para aquilo que eu quero mesmo. Porque, seriamente, estou a pensar... Estou mesmo a ver que vou ter que, infelizmente, largar algum dinheiro para aquilo. Embora saiba que vai ser sempre render dinheiro. Porque é muito raro de se ter. Não vou dizer o que é que é. Mas calculo que vocês possam ter uma pequena ideia. É de me recusar sempre a responder sobre isso. Mas é... Até porque faz bem agora. Não há assim grande coisa que eu esteja à procura. A não ser jogos novos para jogar. E isso eu posso sempre esperar pelos anos ou pelo Natal. E agora que vem o Natal... Agora que vem o Natal, sempre dá para pedir umas coisitas à malta. Da família. E pronto, é isto. Obrigado, malta. Espero que tenham gostado. Digo nos comentários o que acharam. Comentários, ou até, ou a sério. Até amanhã. Até à próxima.